Estou vendo os soldados que o anti-tank é o leste da sua localização. Objetivo próprio impedido. Atacou-te aí, tudo certo! Avisei com a blindagem pesada inimiga, logo ao norte de onde você está. Objetivo ECO está sob nosso controle. Objetivo ECO, que é o que você está? Ok, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.